Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa jornada, super jornada, carga máxima, história de Pernambuco. Nosso foco é deixar você bem preparado para gabaritar a prova. Então agora vamos trabalhar tema a tema do edital com muitas questões. Questões inéditas, questões adaptadas, questões de concursos, todas elas com o objetivo de fortalecer a tua revisão, a tua preparação. Diante das escassez ou da escassez de questões a gente elaborou e fez uma programação, uma programação bem tensa que vai te dar de fato essa segurança. Então vamos lá, começando com o tópico 1, ocupação e colonização. Salientando que o carga máxima é indicado para você que já deu conta de todo o edital, já trabalhou toda a parte teórica, já revisou levemente e agora vem aprofundar e revisar todo o conteúdo com intensidade, daí o nome carga máxima. Então vamos lá, em relação ao primeiro tópico do conteúdo, né? Ocupação e colonização. você precisa bem, né? Você precisa contextualizar bem para não ter dificuldade nesse tópico. Então vamos lá, o contexto é, o contexto é Europa, século XV, Europa, século XVI, beleza? O que estava acontecendo na Europa nesse contexto? Nesses séculos? Destacar o fortalecimento do Estado moderno, esse Estado moderno, grande, muita centralização, daí a expressão Estado moderno absolutista. É fundamental essa informação, porque ao falar sobre a chamada aqui, olha, expansão marítima, a busca de riquezas fora da Europa, países vão se organizar. O pioneiro dessa busca, saindo da Europa, é Portugal. Portugal que justamente consegue uma precoce centralização. É o primeiro país a se arrumar, a se credenciar, a se tornar grande potência do século XV e a expansão marítima vai justamente atender a demanda de mercado, né? A prática econômica da época, mercantilismo, encontrar um território para explorar. Entre tantas características, né? Principais que eu posso mencionar até agora, né? Por exemplo, o mercantilismo é o exclusivismo, é o monopólio, é a balança comercial favorável, é intervenção estatal, mas tem uma característica que justamente preciso empatizar agora, que é o colonialismo. O colonialismo significa encontrar um território para explorar. Afinal, mentalidade é encontrar um território para explorar e gerar lucro. mentalidade é o lucro. E Portugal se destacou justamente no denominado colonialismo, a busca de riquezas, interesses mercantis. Por isso que Portugal vai se organizar para chegar à Ásia, as famosas especiarias, tem a divisão de terras, né? Com a Espanha no Tratado de Tordesilhas, e esse reconhecimento, essa posse, vai ocorrer em 1500, destacando justamente a formação da América Portuguesa, o Brasil colonial, e vamos focar, claro, na história de Pernambuco. Qual é uma dica preciosa para você gabaritar a prova de história de Pernambuco? Além de acompanhar, né, toda a cobertura, né, da plataforma Estou Preparado, além de ficar aqui, né, conosco no Carga Máxima, é importante você sempre trabalhar o assunto local, regional, com o que está acontecendo no Brasil, com o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, né, ao falar sobre a União Ibérica, eu vou precisar resgatar acontecimentos internacionais, depois relacioná-los, né, com o que estava acontecendo no Brasil e, consequentemente, focar em Pernambuco. Isso dá muita segurança e é isso que a gente deve fazer também, ainda mais aqui no Carga Máxima. Então, Estado moderno, expansão marítima, mercantilismo, Portugal pioneirismo na expansão marítima, ou seja, iniciou essa corrida, né, rumo ao lucro, rumo à consolidação do império, já no início do século XV. Então, a partir do momento que você sabe que os países, não só Portugal, né, mas a Espanha, a França, a Holanda, vão praticar estão justamente aqui buscando territórios para explorar riquezas, que esses países são mercantilistas, ou seja, o capitalismo comercial deseja um lucro, aí facilita, porque colonizar é explorar. Agora, uma exploração que exige um mínimo de organização. Então, o primeiro tópico, ao tratar sobre ocupação, então, Portugal vai ocupar o Brasil, afinal, esse território, ele é habitado por pessoas, né, chegaram a milhares de anos, bem antes da chegada dos portugueses, né, e focar, claro, em Pernambuco. Então, os portugueses, quando ocuparam Pernambuco, esse território já era habitado pelos, né, Caetés, pelos Tabajaras. Então, você tem esses grupos étrincos. E essa ocupação que a gente vai seguir depois com o tópico, contatos iniciais. Iremos ver esses contatos iniciais entre os colonizadores e os colonizados. Então, aqui a gente já deixou você a par sobre o conceito de ocupação ou invasão, a colonização é a exploração e, por outro lugar, vai se ter a necessidade que, para explorar o Brasil, para explorar Pernambuco, tem que organizar, tem que estruturar, tem que criar aí um mecanismo que permita, né, continuamente extrair riquezas desse território. Mas aqui já é um outro tópico, né, que é justamente a formação das capitanias hereditárias. Então, vamos responder 45 questões para você que está com como completo, né, do Pelotão, da Super Isolada. Você que está no Essencial, a gente vai pegar esse bloco e vai, olha, trabalhar forte, porque ele vai ser muito importante para você também gabaritar. Então, vamos lá. Ao conquistar qualquer território, é imprescindível, ou seja, é necessário que o conquistador organize um sistema de defesa. Por exemplo, essas terras que hoje equivalem ao Brasil, pegando lá no século XVI, né, o Nordeste, essa divisão foi feita em 1494. De um lado, a Espanha, do outro, terras pertencentes, pertenciam a Portugal, beleza? Mas, em 1500, Pedro, você tem aí, né, Pedro Álvares Cabral, vem tomar posse dessas terras. Mas não adiantava só tomar posse, teria que criar um sistema de defesa. Durante 30 anos, de 1500 a 1531, você tem Portugal retentando. O que fazer, né? Daí a necessidade de um sistema de defesa, depois de uma organização administrativa, tá? A instalação de um sistema de defesa, no entanto, só se efetiva, se vem acompanhado de colonização, ou seja, de criar uma estrutura mínima para explorar essas riquezas, tá? Colonizar é você criar essa estrutura, porque não adianta só, beleza, a visão do português, a visão da coroa portuguesa é explorar todas as riquezas de Pernambuco, mas eles vão perceber que há uma resistência local, que há ameaças estrangeiras, daí tem que criar um mínimo de estrutura, né? Administrativa, política, para ter controle dessas áreas. No caso da capitania de Pernambuco, essa capitania que surgiu em 1534, justamente aquela situação, né? A necessidade do rei encontrar uma alternativa. Durante 30 anos, 1500, 1530, a gente pode dizer que foi um período de relativo abandono. No caso Pernambuco e expedições importantes, como a de Cristóvão Jacques, 1516, que vai fundar uma feitoria que vai servir de referência para Duarte Coelho, Duarte Coelho, que é o primeiro capitão donatário de Pernambuco. Ou seja, colonizar, de fato, requer um mínimo de estrutura e essa situação de estabelecer e colocar e consolidar um sistema de defesa, Então, no caso da capitania de Pernambuco, as câmaras municipais cabiam, inclusive, arrecadar as rendas e organizar a defesa colonial, sim. Porque, como eu falei, Portugal decide colonizar a partir do momento que Martinha Fonte de Sousa faz aquele estudo, aquele levantamento da situação do clima, do solo, e isso é propício, né? Todo esse cenário é propício para o cultivo da cana. Portugal já tem experiência na Ilha da Madeira, vai trazer essa experiência, só que a coroa portuguesa mais poderosa do século XV, ela está agora, né? Passando por dificuldades financeiras. Daí vai terceirizar. Isso aí é a criação do regime de capitanias hereditárias. E uma das funções do capitão, no caso Duarte Coelho, o primeiro capitão donatário de Pernambuco, era o quê? Fundar vilas. E a vila desempenha também esse papel em relação à defesa. Então, a letra A está correta. O sistema de defesa era realizado combinando-se a existência de estruturas físicas, sim, aí destacar os fortes, né? Ou as fortalezas, como as fortificações, a força naval e as tropas formadas pelos indígenas caetés. Não, porque no contexto aqui da ocupação de Pernambuco, os caetés vão oferecer muita resistência. Os aliados dos portugueses serão os tabajaras. Então, a letra B, fora. Devido às experiências adquiridas na Ilha da Madeira, você vai ter questão do investimento na produção açucareira, que é um tema que está no edital, falando sobre a importância da economia para a importância do açúcar, né? Para a economia local. Duarte Coelho não investiu, na verdade, ele investiu. Duarte Coelho Pereira, que recebe a capitania de Pernambuco, desembarca em Pernambuco em 1535. Também teremos uma bateria de questões só sobre Duarte Coelho, tá? Então, ele investiu os primeiros engenhos com a participação dele, do seu cunhado, né? Jerônimo de Albuquerque, até a morte do primeiro donatário, primeiro donatário da capitania de Pernambuco foi Duarte Coelho, tá? Até a morte do primeiro donatário, 1554, a produção, né? A produção se multiplicou em todo o território da capitania. Ao falar em todo o território, entende-se que seria essa parte a leste, litoral, zona da mata, que equivale hoje aqui, né? Vamos destacar Goiana, Itamaracá, Igarassu, Olinda, né? Pegar essa parte mais ao sul, destacando também municípios da região metropolitana, né? Ao falar sobre Ipojuca, quando você vai a passeio, né? Vai para Porto de Galinhas, você vai encontrar ainda aquela paisagem com a cana, né? O latifúndio. Então, a produção se multiplicou em todo o território. Ela vai se multiplicar e consolidar litoral, litoral, mata, certo? Certo? É, entre o, entre Igarassu, Ol Norte e a vase do Capibaribe. De fato, os rios serão importantes, né? Quando a gente fala na produção açucareira, destacar o engenho real, né? Que vai utilizar as águas dos rios, né? Capibaribe, Beribe. Esse fato prejudicou o sistema de defesa. Na verdade, esse fato ajudou, porque a partir do momento que se consolida a produção açucareira, isso vai ser importante para consolidar o controle dessas terras. Então, aqui só fica a letra A como a alternativa correta, né? As câmaras municipais desempenharam um papel fundamental no sistema de defesa. O erro da letra E, o erro da letra E, as etnias indígenas habitantes do litoral de Pernambuco, no momento da colonização, eram os Potiguara, sim, os Tabajara e os Caetés. Estes últimos predominantes no sul da capitania e colaboradores dos dos lusitanos, não. Esses daqui vão oferecer uma grande resistência. Logo, a letra A é consolidada, a letra E está falsa. Vamos aqui. O historiador Caio Prado Júnior, bem respeitado, analisou a economia colonial. Então, olha só que interessante. Por que tratar de economia colonial no tópico sobre ocupação e fatores e motivações os portugueses tiveram para ocupar o Brasil? Pernambuco, através de Duarte Coelho, né? Como primeiro capitão do Natal, colonizar. Colonização é exploração. E aí destacar a exploração inicial do Pó Brasil. O próprio Fernando de Noronha, né? Que faturou bastante na exploração do Pó Brasil, contrabando, que os portugueses vão ter que combater. A prática do escambo, que o próprio Duarte Coelho vai enviar várias cartas ao rei, reclamando que essa tática, esse mecanismo não está sendo suficiente, né? Para que os indígenas colaborem. E essa colonização aí destacar justamente a exploração da cana, né? Produção açucareira, que tem um mercado muito forte, né? Na Europa, no século XVI. Então, o historiador Caio Prado Júnior analisou a economia colonial da seguinte forma. É, aliás, esta exigência da colonização que explica o renascimento na civilização ocidental, da escravidão em declínio desde os fins do Império Romano. Ou seja, o autor, para lembrar algo interessante, que a ascensão do trabalho escravizado no Império Romano, século IV, e aí vamos destacar até ali o século VII, pois tem o declínio, né? Na chamada Europa Ocidental, aquele processo de feudalização. Mas aqui é interessante que é esse declínio, sim, vindo aí do Império Romano do Ocidente, principalmente, e já quase extinto em todo neste século XVI, em que se inicia aquela colonização. Então, vamos lá. É, aliás, esta exigência da colonização que explica o renascimento da civilização ocidental, da escravidão, a escravidão aqui com caráter mercantil, o tráfico negreiro que gerava bastante lucro, né? E para você ter ideia, dos principais portos do Brasil que recebiam escravizados, mais de 900 mil escravizados, Recife. Então, aí você tem, junto com Salvador e Rio de Janeiro, os três principais portos. Então, a qual exigência do colonizador o autor se refere e que a capitania de Pernambuco tornou-se exemplo, né? Já que se a capitania de Pernambuco se torna mais próspera do Brasil colonial, destacando aí a produção açucareira, também vai ter o destaque para a mão de obra escravizada. A princípio indígena, depois a consolidação da mão de obra africana. colonização base era na plantation, plantation, latifúndio, latifúndio, plantation, aquela enorme área para o cultivo de único produto, aí você tem a monocultura, a mão de obra escravizada e todo o produto voltado para exportação. Então, aquilo que era produzido em Pernambuco, o destino era o mercado europeu. Então, a colonização base era na plantation, uma referência ao padrão, do padrão mercantilista da época. Olha só que interessante, como é importante você saber o conceito de mercantilismo, né? Uma prática econômica caracterizada pelo monopólio, pelo colonialismo, e Portugal se destaca justamente por esse colonialismo. Então, letra A, questão 2. O erro da B, em função do litoral acentuar o imenso potencial mineral e os escravos africanos possuírem a técnica necessária para a extração. Não, aqui você tem o erro aqui em relação ao mineral. Ao fato da impossibilidade da utilização do trabalho escravo indígena. Não, esse trabalho escravo indígena que vai ser usado inicialmente, né? Então, fora, depois que leis são criadas, a Igreja Católica começa, pressiona para que essa escravização dos indígenas, né? Essa escravização não ocorra, até porque esses indígenas serão convertidos ou serão catequizados, a especialidade própria das regiões americanas que estavam a exigir a implantação de um amplo sistema de feitorias destinados ao comércio de produtos tropicais. Não, as feitorias são locais de armazenamento. Podemos dizer um ponto de partida, né? Para consolidar a colonização daquele local. No entanto, ao falar sobre a questão de um amplo sistema de feitorias, na verdade, que Portugal vai decidir, em 1534, estabelecer o regime de capitanias hereditárias. No geral, essas capitanias vão fracassar é quando o governo decide criar, na verdade, a coroa decide criar o governo geral, né? Para dar suporte a essas capitanias. Devido à maior força física que os escravos africanos tinham demonstrado em relação às indígenas. No caso, bem, afirmar que a força física dos africanos, essa força física era superior à dos indígenas e isso justificava a escravização, não. Aí é uma visão bastante complicada de defender. E, claro, há todo interesse econômico, sim. Porque o trafo negreiro gerava bastante lucro. Porém, afirmar que a questão física, a questão genótipo, foi o fator principal para essa transição, não é correto. Afinal, a gente tem que falar das leis da Igreja Católica que vai proibir a escravização, vai defender justamente que esse indígena seja catequizado e não escravizado e vai apoiar a escravização africana, né? Então, a questão 2, letra A. Questão 3. A colonização de Pernambuco foi um processo complexo, sim. Esse processo iniciado no século XVI e até o século XIX, a gente fala do Pernambuco colonial. Mas, uma vez, destacar que toda a nossa proposta a gente vai dividir em períodos, tá? E estamos revisando, nesse momento, o Pernambuco colonial do século XVI até o início do século XIX. Então, é correto dizer que a principal motivação dos europeus envolvidos na colonização do atual território de Pernambuco foi o quê? Proteção dos interesses comerciais, ou seja, interesses mercantis, busca de riquezas minerais, não. Claro que os portugueses, quando desembarcam, né? No caso, o projeto da coroa portuguesa em explorar riquezas no Brasil, ele encontra ouro. Mas, aqui em Pernambuco, você vai ter aí o destaque para a produção açucareira. Difusão da fé cristã, a posteriori, sim, com a participação da igreja, mas não é a motivação principal, né? Expansão territorial. É, existe o império e beleza, só que aí o interesse maior, né? Interesses comerciais. Combate a escravidão, não. É porque, com o trafo negreiro, a coroa portuguesa vai faturar bastante. Logo, questão 3, letra D. Vamos aí para a questão 4, né? Ao conquistar qualquer território, é imprescindível que o conquistador organize um sistema de defesa para proteger o território contra o assédio de forças inimigas. A instalação de um sistema de defesa, no entanto, só se efetiva se vem acompanhado da colonização desse território, da implantação de um aparato administrativo. Isso que eu falei agora há pouco, né? Então, a colonização requer esse aparato administrativo. Então, no Brasil, o primeiro aparato administrativo, a primeira forma de organização administrativa aí, né? Sistematizada, você tem, mesmo entregando a particulares, né? O sistema de capitanias hereditárias e o governo geral. No caso da América Portuguesa, o Brasil, né? Esse sistema de defesa começa a tomar corpo a partir da implantação das câmaras municipais, sim. Que também vão ter essa responsabilidade, né? Como, juntamente com o sistema de capitanias hereditárias, né? E esse sistema surgiu em 1534. As câmaras municipais cabiam, inclusive, arrecadar as rendas e organizar a defesa colonial, né? Que é justamente esse texto que foi usado na questão aí, né? Inicial. Entre 1580 e 1640, os impérios espanhol e português estavam unidos na chamada União Dinástica, ou União Ibérica, né? Então, União Dinástica ou União Ibérica. Os territórios ultramarinos, lusos, né? Tornaram-se um alvo ainda mais atraente para os inimigos dos ibéricos. Aqui, os inimigos, né? Aí, dos portugueses, destacar inimizados com os franceses. Ibéricos também aqui, olha, incluindo a Espanha. E a Espanha tem como inimiga aqui, olha, a Holanda. Inclusive a Holanda, que vai lutar contra a Espanha pela sua emancipação, né? Então, tudo isso vai exigir maior cuidado com a defesa, né? Nesse sentido, assinala a alternativa correta sobre o processo de ocupação e colonização de Pernambuco. Feita a conquista, se fez necessário que o conquistador instalasse um aparato administrativo. Sim. É que, no caso de Pernambuco, a gente vai lembrar, em 1516, a feitoria, a feitoria aí, né? De Cristóvão Jacques. E ela vai servir de referência porque, quando Duarte Coelho desembarca em Pernambuco, 1535, vai justamente para essa feitoria que se localiza, né? Localizava em Igarassu, né? Então, aí, a questão 4, é aparato administrativo que desse conta da colonização e da defesa do território e, assim, pudesse afastar ameaças internas e externas. No caso, ameaças internas, os caetés, ameaças externas, os franceses, e garantisse o controle sobre ele. Nesse sentido, a administração colonial está relacionada a políticas de ataque permanente. Na verdade, a gente pode colocar políticas de defesa permanente. Então, aqui, letra A, fora. No caso de Pernambuco e nas ditas capitanias do Norte, que era o nome justamente atribuído a essas capitanias, Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte, e a necessidade, né? Da organização de um sistema de defesa para proteger e manter a posse da conquista e garantir o prosseguimento do pleno desenvolvimento colonial, não. O objetivo é explorar esses territórios, né? Não gerar esse desenvolvimento. Claro que entra naquela contradição. Para explorar, eu preciso criar esse mínimo de estrutura, né? Durante o processo de tomada das terras dos nativos americanos e início da colonização, os portugueses promoveram a construção, né? De um sistema de defesa composto. Inicialmente, por estruturas inéditas, não. Aqui, vamos lembrar, estruturas, né? Tradicionais, medievais, né? Como você ergueu uma vila numa parte elevada, então fora, né? Desde que começaram a se aventurar pelos mares e de forma mais evidente no começo do século XV, no caso aqui, Portugal, né? Começa essa aventura 1415, né? Ali na parte norte da África, destacando aí Celta, né? Os portugueses tiveram o objetivo de tomar pontos e praças que lhe permitissem certa lucratividade comercial, sim. Esse era o motivo. Era isso que animava a galera, né? Então, esse desejo não só desmotivou, na verdade, não só motivou, né? Mercadores e burgueses a desbravarem os mares como também vai nutrir igual uma motivação, né? A pequenos, nobres e até mesmo a monarca e a igreja católica, sim. Então, aqui o erro é dizer que desmotivou, na verdade, motivou. Então, só fica a letra E, né? 1580, em Portugal, com a morte do cardeal Dom Henrique, né? Que ocupava o trono português. Desde a morte de Dom Sebastião, nessa morte que também faleceu o segundo capitão do Natal de Pernambuco, viu? Na Batalha de Alcácio Kibir, na África, nas mesmas lutas que debilitaram e, posteriormente, vitimaram o segundo, né? O segundo capitão do Natal, o segundo Natal de Pernambuco, né? Duarte Coelho de Albuquerque, o fim, né? Ou, em caso, o filho de Duarte Coelho Pereira e, aqui, o fim da dinastia de Avis e isso vai desenrolar na chamada União Ibérica, como a Espanha era rival da Holanda e isso vai desdobrar-se também para o processo de ocupação holandesa, só que esse tema a gente vê em um outro momento. Questão 5. O recifense Gilberto Freire, em seu clássico Casa Grande Sem Zala, argumenta que uma das principais marcas da colonização portuguesa em Pernambuco foi a formação de uma sociedade híbrida insigenada, né? Então, a esse respeito, a esse respeito, destacar justamente a visão aí de Gilberto Freire em relação a esse processo de miscigenação, né? Então, você tem esse processo de miscigenação, miscigenação, né? Ou mestiçagem que consiste justamente na mistura de raças, né? De povos. No caso, o Freire vai ter essa visão de híbrida, né? Que a sociedade brasileira vai ter a contribuição dos europeus, dois africanos e dois indígenas, tá? Então, a esse respeito marca a alternativa que não contém uma das razões históricas que explicariam, segundo Gilberto Freire, esse modelo de colonização. Influência secular da cultura islâmica sobre a península ibérica, sim. A península ibérica, por exemplo, os portugueses ficaram sob o domínio dos árabes durante quatro séculos. A Espanha, durante quase sete séculos, do século oitavo até o século quinze. Então, correto. Predisposição histórica da cultura portuguesa para a assimilação do outro na visão de Freire, né? Sim. Aí você tem precedente da miscigenação, extração sexual entre, ou atração sexual, né? Entre portugueses e africanos, sim. Caráter duro, áspero, inflexível da cultura portuguesa, não, né? Ele fala de legado, de contribuições, então, letra D é a falsa, né? Modelo patriarcal de sociedade, sim. Então, aqui só fica a letra D. É errado, né? Vamos agora para a questão seis. Assinale a alternativa, né? Sobre a colonização. Vamos lá. Colonização de Pernambuco. A mão de obra comum a todo o território, ou em todo, né? Em todo o território nacional era composto por africanos escravizados. Não havia trabalho assalariado. Havia, sim, né? Carpinteiro, marceneiro. Você tem pessoas que recebem, né? Por desenvolver atividades no engenho, né? Esse contexto aí de sociedade colonial, havia, sim, trabalhadores, trabalhadores assalariados, né? Os senhores de engenho compunham o segmento mais abastado, né? Mais privilegiado aí das regiões açucareiras, sim. E destacar, justamente, Olinda, né? Olinda é o mazombo, é a sucrocracia, né? A nobreza da terra. A exploração da mão de obra indígena havia sido extinta por pressão jesuítica. Leis foram criadas, diminuíram, no entanto, para você ter ideia, os bandeirantes vão também, né? Ter um destaque na captura de indígenas, no processo de escravização dos indígenas, tá? No século XVII, XVIII. Então, leis foram criadas, mas não eliminou, né? Não extinguiu aí, né? Esse processo de utilização da mão de obra indígena. O caráter predatório da ocupação? Sim, caráter predatório. Viabilizou a diversificação do mercado? Na verdade, viabilizou o projeto de colonização, né? Os lavradores das minas investiam parte do seu capital na abertura. No caso de Pernambuco, não, né? Isso fica para as minas gerais. Então, aqui, questão seis, fica a letra B, de batalhão, né? São características do sistema plantation. Então, ao falar em plantation, esse termo que é utilizado na história dos Estados Unidos, aí você vai lembrar, vai lembrar, né? Eita, Deus. Vai lembrar. Plantation é o quê? Monocultura. Plantation, latifúndio. A grande propriedade. Plantation o quê, pessoal? Todo produto voltado para o mercado externo. E a utilização da mão de obra escravizada. Mão de obra escravizada. Africana e indígena, tá? Então, aqui, monocultura, importação. Na verdade, exportação, né? Policultura, não. Monocultura, exportação, latifúndio e mão de obra escrava. Letra C de casa, né? Então, questão 7, tratando aí plantation, né? Característica desse modelo de produção, sistema colonial, né? Questão 8. Vamos agora para a questão 8. Destacando aí, né? Instituto da OCP. Na história da colonização do Brasil, alguns elementos ganham destaque, né? Importância e centralidade. Como açúcar, o engenho, o latifúndio, o trabalho forçado, que é o trabalho escravizado, né? Então, sobre a temática da escravidão, assinale a alternativa correta, né? A partir do século XVI, a escravização indiscriminada de indígenas e africanos foi adotada pelos jesuítas. Não, é porque os jesuítas vão lutar, né? Para que os indígenas não sejam escravizados, mas aqueles que aceitam, né? Catequese. E a igreja vai, né? Aceitar aí a escravização dos africanos. Então, aqui fora. A escravidão independente de sua forma e finalidade não era conhecida na África, era conhecida sim. Agora, naquele padrão, aquela característica, né? A tradição, da cultura, cenário de guerra, a escravização na África não é mercantil. No mundo moderno, europeu, você tem a escravização mercantil, certo? Então, aí, a letra C. A escravização de indígenas e africanos no Brasil foi idêntica àquela praticada na Grécia e na Roma Antiga. Não. Até porque a escravização indígena vai ter o caráter étnico, né? São negros e também um caráter mercantil. Então, aqui a letra C fora. As restrições à escravização de indígenas, né? Muitas leis são criadas com o objetivo de proibir, né? O foco é proibir a escravização. Então, essas restrições favoreceram a consolidação do tráfico de africanos, porque aí vai estimular, né? A questão da obtenção da mão de obra escrava na África. Consta que se originavam de regiões, etnias e religiões diversas, né? No caso, religiões diversas, alguns deles islamizados, no caso, os malês, né? Que sabiam ler e escrever que vão e olha, tem uma revolta na Bahia chamada Revolta dos Malês. Então, aí você tem os malês nessa região da Bahia, né? Então, questão 8, muito bacana, com detalhes, trazendo a visão de conjunto, né? Sobre colonização e a banca é Instituto da OCP. Então, isso faz com que você tenha um norte, né? Daquilo que precisa saber, precisa estudar, né? Para essa prova. Então, vamos agora para a questão 9. Os povos indígenas, até porque, ao falar em ocupação, a gente precisa citar aqueles que estavam nesse território antes da chegada dos europeus, né? Então, os povos indígenas tiveram a participação essencial nos processos de conquista e na colonização em todas as regiões da América. Na condição de aliados, no caso, em Pernambuco, pessoal, em Pernambuco, os aliados dos portugueses ou estabajaras. É destacar justamente a habilidade política que Duarte Coelho tinha, tá? Então, sobre as características socioculturais das populações indígenas que habitavam o território do atual estado de Pernambuco, a sinal alternativa correta, né? Então, os tupis organizaram durante o século XVI uma violenta reação à conquista portuguesa do litoral de Pernambuco. Vamos lá. O tronco linguístico comum aqui é o tupi, beleza. Só que os portugueses vão fazer aquela distinção. O tupi amigo vai receber esse título, né? No caso, os tabajaras, são amigos, serão os nossos tupis. Já os caeteis são rivais, serão os tapuias, os inimigos, né? Você tem essa distinção do tapuia e trazendo aí, né? O tupi, o tupi, o parceiro e o tapuia, o inimigo. Tapuia. Então, olha, o povo tapuia, diferentemente dos povos tupi, fizeram alianças, não. Os tapuia são inimigos, são os tupis, né? Na a gente pode colocar na convenção, né? Dos portugueses, porque todos têm um tronco comum tupi, mas aqueles que desenvolvem as relações amistosas, negociam com os portugueses, são chamados de tupis. Aqueles que são, né? Oferecem resistência, não aceitam esse processo de colonização, são chamados de tapuia, né? Então, a ausência de povos indígenas no litoral, opa, a ausência não, os tabajaras, os caetés ou os tabajaras só foram conquistados pelos portugueses no final do século XVIII, não. O século XVI já tem essa aproximação ali em Garaçu, né? Os tupis que ocupavam Pernambuco se dividiram. Uns se aliaram aos portugueses, esses chamados de tupi, e outros inimigos. Daí tapuia, tá? Então, só fica a letra E. questão 10. Para o historiador Pierre, o mercantilismo foi definido e batizado por seus adversários. No caso, esse conceito só surgiu no século XVIII. Quem deu esse título aqui, esse conceito, foi estudado, né? O Adam Smith. Adam Smith que combate o mercantilismo porque Adam Smith é pai do capitalismo e prego que é a liberdade, né? O livre-cambismo. Então, consideram-se como práticas mercantilistas. E aí, destacar que a Holanda desenvolveu práticas mercantilistas, Portugal, a França, tá? Então, protecionismo, sim, balança comercial favorável, sim, liberdade cambial, não. Liberdade cambial é liberalismo, né? Exclusivismo comercial, sim, protecionismo, sim, industrialização, não. Protecionismo, ok, intervencionismo, exclusivismo, letra C. Reserva metalista, sim, livre-câmbio, não. Estímuloais, exportações, né? Monopólio, sim, superávit, sim, Que a balança comercial favorável, desestatização, não. Desestatização, não, porque a economia mercantilista é planificada, né? Você tem intervenção estatal. Então, questão 10, só fica a letra C. questão 11, considerando aspectos da expansão marítima, sim, não tem como falar em ocupação, em colonização, sem destacar o contexto da expansão marítima, a busca de riquezas, né? Então, sobre isso, a expansão marítima europeia resultou na conquista de diversas regiões da África, sim, contudo, as práticas mercantilistas dificultaram, não, até porque esses países reagem, né, por essas práticas, por essa marca, né, do mercantilismo, que é justamente busca de riquezas, balanço comercial favorável, né? A colonização das Américas foi possibilitada pela iniciativa dos reis, mas os reis que também tiveram a participação de burguesas, né? Então, você tem aqui que enviaram seus funcionários para exploração econômica das diversas áreas, tendo sido vedada a exploração por parte da iniciativa privada, não. Sim, a coroa portuguesa vai enviar funcionários para acompanhar, para dizer se está tudo ok, mas, ao estabelecer o regime de capitanias hereditárias, aí você tem esse modelo, né, essa iniciativa privada participando do processo de colonização, beleza? Então, aqui, olha, capitanias hereditárias, logo, essa questão também, essa alternativa também está falsa. Portugal foi um dos pioneiros nas grandes navegações, quando a gente fala grandes navegações é a expansão marítima, consequentemente, isso contribuiu para que Portugal se tornasse a grande potência do século XV, letra C é a correta. A colonização do Brasil ocorreu devido à expansão comercial, sim, e as grandes navegações no início da idade moderna, não a idade média. Então, questão, letra C, né, da questão 11. Vamos agora para a questão 12. No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial. Sim, é uma empresa, a lógica é de uma empresa mais completa que a antiga feitoria, sim. Então, a feitoria é o pontapé inicial, aquela fundada por Cristóvão Jax, né, em Garanhuns, 1500, ô meu pai, em Igarassu, Igarassu, né, aquela feitoria estabelecida 1516 em Igarassu, vai servir de ponta e partida, né, para que em 1535 o arte-coelho justamente se organize, tá, depois descendo e encontrando a Olinda, né, tal, ou fundando a Olinda, né. Então, o diagnóstico sobre o sentido da colonização, qual o sentido da colonização? A questão trata sobre isso, qual o sentido? Crítica da desorganização, do aparato administrativo, não, caracterização do uso inadequado do trabalho, não, análise das atividades econômicas implementadas pelos colonizadores. Porque, no caso aqui, quando fala, é este, veja só, destinado a explorar os recursos naturais de um território. Esse é o proveito que se busca, né, e este é o verdadeiro sentido da colonização, explorar riquezas. Então, aqui, letra C, né, a questão 12, né, vamos agora para a questão 13. Quando, no ano de 1534, com o estabelecimento, né, do regime de capitanias hereditárias, Duarte Coelho iniciou a produção sucareira na capitania de Pernambuco, também denominada de Nova Lusitânia. Aqui, 1534, o estabelecimento, pessoal, do regime de capitanias, porque Duarte Coelho só vem desembarcar, desembarque, desembarque, 1535, tá, então, só aí corrigindo essa questão. A Nova Lusitânia, né, então, sobre este assunto, são corretas as afirmativas a seguir, exceto, a introdução da lavoura canaveira no Brasil não aconteceu por mero acaso, beleza, é verdade, mas obedeceu objetivos políticos portugueses, visando a manutenção das novas terras descobertas sob o domínio de Portugal e explorar e trazer toda a experiência da Ilha da Madeira, isso iria gerar lucros, mas, ao mesmo tempo, também consolidar o controle e a ocupação e a colonização dessas terras. A lavoura canaveira perpetuou, continuou, seguiu, né, ao longo dos séculos, até hoje, né, um tipo de ocupação humana fortemente determinada pelas condições hedáficas, natureza, mas não foi capaz, mas foi capaz de influenciar a formação de um complexo escultural, destacar o maracatu, por exemplo, né, rural, que tem essa relação com a produção sucareira, então, letra B, tá pedindo errado aqui, né, exceto, então deve ser essa daqui, né, o revestimento florístico da zona da mata, porque a gente fala na produção sucareira e vai lembrar que a marca da colonização é explorar, o extrativismo, e destacar desmatamento, né, então aí você tem a zona da mata que foi muito, você tem esse revestimento florístico muito atingido pelo processo de ocupação do território, né, servindo como suporte, sobretudo, à atividade dos engenhos e às construções de núcleos de povoamento. No ciclo econômico referido, o sistema agrário introduzido pelos colonizadores tem como base a propriedade latifundiária, né, dado o caráter mercantilista que se revestia esse sistema, ok. Pode-se verdadeiramente dizer que o comércio do açúcar e os lucros que ele pode oferecer, né, foram a causa principal da escolha de Pernambuco como começo da conquista holandesa, holandesa sim, até porque os holandeses vão buscar toda uma articulação, né, criar uma companhia para recuperar essa produção açucareira, né. Esse aí é o contexto da União Ibérica que a gente vai tratar logo mais, beleza? Então, questão 13 é errada, é letra B. Questão 14, no início da colonização, Portugal incentivou Pernambuco algumas atividades, né, incentivou em Pernambuco algumas atividades econômicas. Claro que aqui a gente vai destacar a monocultura da cana-de-açúcar. A pecuária tem um papel importante, sim, processo de expansão, conquista do interior, mas o estímulo, experiência, experiências anteriores contribuíram para a consolidação da economia açucareira. E a questão 15, ao longo dos mais de cinco séculos de formação do território pernambucano, passou por várias mudanças, né, até assumir a configuração atual. Pernambuco era bem maior, né, chegava, pegava o canal Santa Cruz, ali entre Itamaracá e Igarassu e pegava todo o curso, aí, né, todo o percurso do Rio São Francisco, né. Um dos princípios utilizados pelos portugueses foi o ultipossidites, né, quem chega primeiro na terra é sua, destacando a partir do tratado de Tordesilhas, né. Então, sobre a geografia política do território brasileiro, é correto afirmar o quê na questão 15? Aí você tem a questão 14, já foi, né, vamos aí para a questão 13, também já foi, né, vamos aí para a questão 15, o processo de formação ocorreu inicialmente pelos rios, que cortam o interior do território, formando uma rede de exportação. Foram suficientes apenas 250 anos, 250 anos, né, que o território brasileiro assumisse configuração atual, não. E aí você tem essa configuração atual até o século XX, pessoal. Foram, tipo, surgimento de Tocantins, né, o Acre, que foi adquirido no início do século XX, a porção litorânea do território brasileiro foi conquistada inicialmente por volta do século XVII. No século XVI você já tem essa consolidação, né, apesar que uma série de dificuldades, mas Portugal conseguiu manter essas terras, né, você tem aí o domínio da coroa portuguesa. A expansão do território brasileiro na porção centro-ocidental ocorreu com a quebra do Tratado de Tordesilhas. E essa quebra a gente pode relacionar até, por exemplo, na 1494 o Tratado de Tordesilhas. Aqui é Espanha, aqui é Portugal. Diante da chamada União Ibérica, a Espanha, o rei da Espanha passa também a governar, a administrar o império português. Então, aí você tem a flexibilidade, né? E o posse dito, quem chegar primeiro a terra é sua, o princípio da posse, de fato, essa parte que equivale hoje, né, centro-oeste, norte, vai seguir o princípio de posse dito, né? Quem chegou primeiro a terra é sua, mesmo com a divisão feita 1494, a Espanha vai ficar mais interessada, né, naquelas regiões que estão oferecendo metais preciosos, né? Então, aí, olha, carga máxima 1, ocupação e colonização já foi. Vem aí, carga máxima 2 para você, né, que está com o combo completo, o curso completo. Vamos lá, né? Porque a cada missão você fica mais perto da aprovação. E aí